Salve, salve rapaziada! Kaique Z trazendo mais um vídeo no canal, certo mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, meus parceiros É o seguinte, mano, tamo aqui no Piloto Grau de Rua, teve a atualização do jogo E hoje eu vou tá mostrando pra vocês o que teve de novo nessa atualização, fechou? É o seguinte, rapaziada, bate pronto aqui e já dá pra vocês ver, né mano? A F900 aí foi a moto que foi adicionada nessa atualização E também, rapaziada, tem esse mapa novo, mano, dá uma atenção no mapa novo Vamos fazer um pião, mano, depois nós vai dar uma atençãozinha aqui na F900, hein? Acompanha, ó, toma! De lombada, de lombada, acompanha! Toma! Aí, Kaique, rapaziada, é o seguinte, teve a atualização e nessa nova atualização adicionamos esse mapa, rapaziada Aqui tá bem top, mano, o mapa tá totalmente diferente, hein, mano, ó Cê é louco, tem as favelinhas ali em cima, tem a cidadezona aqui, tem a avenidona aqui também que é mó chave, rapaziada Vou tá mostrando tudo pra vocês nesse videozão, hein? E essa F900, o bagulho ficou como, ó? Toma! Cê é louco, o bagulho sobe como, rapaziada? Sobe lindo demais, meus parceiros, ó, acompanha! Toma! Ai, calique, hein? Aqui é mais respeito, ó, toma! Opa, peraí, parceiro! Troca um papo Pedaleira Toma! Pedaleira, já manda! Acompanha, ó, tô, 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 toma! Toma! Nossa, isso aqui ficou de bigode É o seguinte, rapaziada, nessa atualização, como eu já falei aí, mano, mas eu tô repetindo de novo aí Nós trocou o mapa e o mapa, rapaziada, tá gigante agora, o mapa tá totalmente, mano, diferente, tá mais brasileiro, tá ligado, rapaziada? Isso é louco, dá atenção nessa avenidona aqui pra vocês mandarem, mandando aqueles grausão de qualidade, ó Ave, Mario, o bagulho ficou de bigode, rapaziada Vambora, é o seguinte, aqui tem a base da polícia, rapaziada, e no mapa vai ficar esse negocinho aqui, ó Marcando a localização da base da polícia, mano Chegando aqui, ó, tem essa parada aqui, rapaziada Tem essa parada aqui, ó, e vocês escolhem, ó, da fuga no Rokan de Minas Gerais ou de São Paulo, entendeu? É, você clica no botão, ó, ó, já aparece isso ali, ó, quando você quiser parar de dar fuga, ó, só clicar Que ele não vem mais na bota, fechou? Vamos adicionar aqui o de Minas Gerais, ó Vambora, rapaziada, vamos dar aquela fogona, ó, o Rokan de Minas Gerais indo na bota Ó como que o bichão vem, rapaziada Tem que desenrolar na fuga, hein? Toma, ó E é isso, rapaziada, você dá fuga, ó Quando você não quiser dar mais fuga, é só clicar no botão Que o Rokan já não vem mais na bota, fechou? Essa F900 aqui é a motinha do momento, né, rapaziada Geral aí tá postando nas redes aí, os influencers, pá Ó, ó, pra confirmar, hein Pra confirmar, os influencers tá postando essa moto aí, tão comprando, tão postando aí Então, às vezes eu venho aí tá trazendo aqui pra vocês no jogo, né, mano Acho que é o primeiro jogo aí ter essa motinha aqui, hein Ó os becos, rapaziada Os becos ficou como também, ó Até virei o zóio pra confirmar Os becos, ó, ficou de bigode demais, mano O bagulho ficou mais respeito Eu já já navarei na oficina ali Pra dar uma atençãozinha aqui nessa F900 Pra quem não tá ligado também, mano Tem várias motos aqui no jogo, mano O jogo conta com 14 motos, rapaziada Dá atenção no escadão, ó Ó o escadão descendo de F... Mano, de F900 Ó o bagulho Ave Maria, imagina você descendo na fuga O escadão de F900 aqui no jogo, hein É mais respeito, hein Essa semana é esse pá, rapaziada Nessa próxima atualização vai vir um negócio da hora Em questão de skin, mano Vai vir umas skinzinhas aí da hora aí Na verdade eu quero deixar só uma skin, rapaziada E nessa skin vocês conseguirem, tipo, modificado Já deixar do jeito que vocês quiserem Colocar o capacete que vocês quiserem É... É... Ela vai tá fazendo isso aí Vamos tentar desenrolar algum sistema Pra... Pra ver se dá certo Ó a oficininha aqui de quebrada Ó, você vem aqui, ó Clica em entrar A F900, rapaziada Não tem muita coisa pra tá fazendo Como é uma moto lançamento Não tem muita peças pra ela, tá ligado? Tipo, suporte de baú Baú, essas caminhadas Entendeu? Mas tem escapamento aqui, ó Você arranca o escapamentão Tem aqui a cor da moto também Se vocês quiserem trocar a cor da moto Não sei se tem... Eu sei que ela tem outro modelo, tá ligado? Mas eu, mano, prefiro... Vamos deixar brancona, pá Tem como vocês arrancar a traseirona Vamos arrancar só a disquebradinha Retrovisor tem algumas opções E boa de até como você arrancar Anteninha também, rapaziada Ó, ó como o bagulho já ficou brancona Ficou chave também, né? Toma E é o seguinte Nessa nova atualização Também veio a manobra nova, ó Toma Pesão no banco Eita, virei o zóio, hein, mano? Eita, aí acaba que não compensando Vamos descer aqui de quebradinha Vamos descer o morro aqui Que ali tem uma lombadinha Ó Calma, 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 fi Em breve, rapaziada Aos poucos ainda vai melhorar no jogo, entendeu? É... Não vai dar uma melhorada nessa física aí, certo? Aos poucos nós vai melhorando E é boa pra nós Toma Pesão no banco Aqui é mais respeito, hein? Ó Virei o zóio, mano Vamos encolar ali, rapaziada Vamos encostar aqui Vamos pegar uma entreguinha Pra nós estar fazendo Ih, boa, fi Vambora Pegar a entrega Sempre aparece aqui no mapa, ó Apareceu ali Nós já vai lá pra entreguinha já, hein? Porque a entreguinha do cliente é chapa, ó Acompanha E lixou o Rokan De quebradinho, mano Passou lá do Rokan como? Amelhão Entreguinha aqui no hospital, hein, mano? Marcha Fizemos a entreguinha aqui É boa pra nós, fi Vambora Vamos, mano Vamos dar uma vivida aí de F900, hein? Toma Ó, ó, ó Rapaziada Essa parada do drift Ele não pega com o analógico, certo? O analógico tá aqui, ó Ele some até o botão, tá ligado, rapaziada? Então, mano O sistema de drift aí Infelizmente, por enquanto Não tá funcionando com o analógico Mas em breve ainda vai Arrumar isso aí Pra tá melhorando pra vocês, mano Pra rapaziada aqui Que vai jogar com o analógico aí, ó E viu uns caras reclamando Arruma o analógico, tá bugado Rapa, não tá bugado, mano O bagulho tá normal, ó Olha que eu tô pelo computador, hein? Toma o zerinho De F900 Tem um sistema print também Em breve ainda vai Fazer um sisteminha da hora aí Que eu não vou falar ainda pra vocês Fazer um sisteminha de pancada E é boa Toma, ó Olha o bagulho Que chave, rapaziada F900, hein? A do momento Vambora, rapaziada É isso, meus parceiros Acho que eu vou estar encerrando Um videozão pra aqui, certo? Se vocês gostou Deixa o likezão pra nós Toma, pedaleira Olha o bagulho É difícil pegar a pedaleira, hein? Mas toma Ó, virei o zói na frente da base, hein, mano Aí já não é mais mula Mas é isso, meus parceiros Eu vou estar encerrando o videozão pra aqui, certo? Se vocês gostou Deixa o likezão pra nós Compartilha aí Pelo menos com amigos seus E tamo junto, meus parceiros Forte abraço Toma corte, ó É nóis, meus parceiros Forte abraço Vocês moram no meu coração Corre aí, mano Primeiro comentário fixado Vai ser o download do jogo aí É, na descrição, rapaziada Vou estar deixando o Instagram do jogo, mano Quem acompanha lá no Instagram Já tá ligado nessa atualização, mano Eu sempre posto lá primeiro No YouTube aqui Eu sempre demoro alguns dias Pra estar postando a atualização Mas eu sempre posto também Mas é muito importante, rapaziada É de graça Vai estar na descrição E é boa Toma, de lombada Ó, ó, ó Outro de lombadinha Vambora, ó Toma, na subida Vamos colar ali no rodograu Só pra vocês Verem, mano Aqui também tem o rodograu, rapaziada, ó Cadê a entrada? Aqui é a entrada do rodograu Aqui, ó Já sobe aqui, ó Igual da vida real, rapaziada Já sobe aqui no rodoaulas E boa pra nós Já dá aquela vivida, né, fi? Esqueça Ó o bagulho Rodoaulas, hein Vocês sabem Aqui é procedimento, ó Toma É nóis, rapaziada Tamo junto Forte abraço E é nóis